William Moreno, a nova cara da vaquejada. William Moreno, e o grupo dos vaqueiros, tamo junto e misturado. E começou a vaquejada e a galera acompanhada, eu aqui sem você. É quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ver. Eu até já decantado em quase toda a longeirada, procurei novo amor. Aqui nada deu certo, acho que levei um zero, o loco to quem falou. É zero, bom! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão, eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão, eu sem você não dá não. E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver, eu até já decantado em quase toda mulherada Procurei novo amor, aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco do quem falou Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Música